Como gerar extrema conexão nos dias de hoje? Tem uma atitude que você precisa tomar nos dias de hoje que vai gerar extrema conexão em qualquer relacionamento que você tiver. Fala, mestre da persuasão! Aqui é o Thiago Borigato. E a sacada de hoje é... Como gerar extrema conexão nos dias de hoje? Quer saber qual a estratégia é essa? Fica aí, mas antes, quer uma cópia gratuita do meu livro digital? Clica aqui abaixo que eu mando diretamente no seu e-mail e se inscreva no canal, ative o sininho e dê o seu like pra que o YouTube mostre esse vídeo pra mais pessoas e sempre te avise quando tiver conteúdo novo aqui no canal, beleza? Vamos lá! Como gerar extrema conexão nos dias de hoje? A real é que, assim, disparadamente, eu tava até... Esses dias eu fui algumas vezes num bar e era o mesmo bar, né? E aí eu comecei a prestar atenção. Eu tenho essas viagens. Eu presto atenção nas pessoas, eu presto atenção, enfim, onde tá rodando conexão, onde não tá. Porque eu amo estudar os seres humanos, né? E a real é que sempre, sempre tem um artifício, tem uma coisa que gera extrema desconexão. Que é... Engaçado. Isso aqui. O celular. No meio de um monte de conversas, pessoas de fato conversando, uma delas pegava, sacava o celular, daqui a pouco desconectava, e aí começava a mexer no celular, ou alguma coisa nesse sentido, e aquilo derrubava drasticamente as chances das pessoas se conectarem, né? Então, qual que é a atitude que você vai fazer pra gerar extrema conexão? De verdade, de verdade, é mais do que não olhar o celular. É você pegar o seu celular e colocar com a tela virada pra baixo. Exatamente. Porque você dá. Ó, aqui, o que eu quero mostrar pra você? Você tá fazendo algo ativo pra prestar atenção ainda mais na outra pessoa. Você tá, através da sua linguagem corporal, demonstrando que a pessoa que está com você é mais importante do que qualquer outra pessoa naquele momento pra você. Então, quando você faz isso, quando você demonstra claramente que você não está nem aí naquele momento para qualquer notificação que venha para te dar uma injeção basiquinha de dopamina e depois parar porque você vai querer mais e mais e mais e mais e daqui a pouco você se afundar dentro do seu celular, você mostra que você não quer nem que haja a possibilidade de qualquer tentação acontecer. Mas, Thiago, eu posso colocar no bolso? Claro que você pode. Thiago, eu posso, sei lá, não pegar o celular. Claro que você pode. Aqui não é só esse ponto. Desde que a pessoa entenda que você, de fato, está fazendo com que qualquer outra distração aconteça para que você preste atenção assim, 100% na pessoa. E, assim, uma prova de que isso é tão importante, esses dias eu tava conversando com a minha mãe e aí eu deixei no Viva Voz. E nisso que eu deixei no Viva Voz, eu comecei a mexer no celular que chegou uma notificação. E aí eu comecei a mexer e eu comecei a me desligar totalmente do que ela tava falando, né? E eu percebi, depois de um tempo, assim, meio que voltando ao planeta Terra, que eu tava falando de forma automática e que o tom de voz da minha mãe tinha mudado. Ela não tava mais tão carinhosa falando comigo porque ela percebeu que eu tinha me desconectado da conversa. Olha só o poder de distração dessa porcaria celular. Então, quando eu falo isso, né? Eu falo porque eu, de fato, busquei indícios reais da minha vida pra mostrar pra você. Então, é fato. Quer gerar conexão? Demonstra que você está ativamente, tá? Atento pela pessoa. E essa, enfim, essa é uma solução, né? Colocar com a tela pra baixo, mas você pode achar a que você preferir, beleza? Desde que você mostre ativamente que você quer se conectar com a pessoa, ignorando o seu celular. E muitas vezes, até deixando no bolso, só isso aqui já gera desconexão. Você não tá vendo, né? Desconexão. Quando você, por exemplo, põe a mão pra sentir uma vibração ou põe a mão pra pegar ou põe a mão porque você tá aguardando a pessoa parar de falar pra pegar o celular. Então, você tem que entender tudo isso, tá? E eliminando. Muitas vezes, quando você deixa aqui, você não sente nem a vibração, você não vê nenhuma notificação e isso gera muita conexão. A pessoa saca isso, tá bom? Então, essa é a estratégia pra você utilizar hoje faça. Você vai ver o poder disso daí, beleza? E deixa aqui abaixo se você já faz isso. Você tem dificuldade com isso? Me diz aí. E como eu sempre digo, mais persuasão, mais controle. Grande abraço e até o próximo vídeo.